O que foi que tu viu lá? Eu vi capoeira matando, também me macho lele, capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador É jogo praticado na terra de São Salvador Mas sou discípulo que aprendo, e mestre que dou lição Na roda da capoeira, no cadeiro eu tô bem vão Capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador É jogo praticado na terra de São Salvador É Manuel do Rei Machado, ele é fenomenal Ele é o mestre de embaqueador da regional Capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador É jogo praticado na terra de São Salvador É capoeira é luta nossa, na era colonial E nasceu pois na Bahia, Angola e regional Capoeira É jogo praticado na terra de São Salvador É jogo praticado na terra de São Salvador Quem vem lá sou eu É jogo praticado na terra de São Salvador Quirimbau bateu, capoeira sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quirimbau mais eu, capoeira sou eu Eu venho de longe, venho de tabuna Jogo capoeira, meu nome é sua tuna Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Que verá, que verá, que verá, que verá